Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Rinaldo do canal NewTek no Investimentos Tais Bom, neste vídeo vamos falar um pouco sobre o mercado das criptomoedas, Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas voltaram a subir Vamos atualizar vocês sobre o preço do Bitcoin e do mercado de uma forma geral Bitcoin que volta a subir após o anúncio do estímulo econômico lá nos Estados Unidos de quase 2 trilhões de dólares Então vamos atualizar vocês sobre isso, o dólar aqui no Brasil também bateu recorde no dia de hoje Estamos batendo quase na casa dos 6 reais, 1 dólar, ou seja, a nossa moeda está cada dia mais desvalorizada E o engraçado é que o Bitcoin sobrepõe o dólar, então quem está comprado em Bitcoin acaba ganhando duas vezes só neste meio do caminho Então vamos atualizar vocês, também vamos conversar sobre uma solução que foi proposta para o Ethereum E foi aprovada para julho deste ano, então é uma solução que poderá melhorar muito a escalabilidade da Ethereum no momento, beleza? Então vamos trazer essas atualizações para vocês e muito mais também no vídeo de hoje, beleza? Já te convido, se você está passando aqui no nosso canal pela primeira vez, não se esqueça, vídeo todos os dias trazendo muita informação do mercado cripto para vocês, beleza? E já quero atualizar, voltamos nossa live para todas as quinta-feiras às 21 horas, beleza? Nessas últimas semanas eu não consegui fazer lives, mas vamos voltar a deixar todas as quinta-feiras às 21 horas, beleza? Então é isso, sem enrolação, vamos para o vídeo Bom, antes, se você não tem conta na OKEx, uma das maiores corretoras do mundo e você quer criar o cadastro, o link está na descrição, é uma parceira aqui do nosso canal Você pode negociar criptomoedas e no momento a OKEx é a corretora que tem as menores taxas do mercado Então se você compra e vende criptomoedas a todo momento, é bem interessante você conhecer a OKEx que tem um book enorme também de criptomoedas, beleza? Então, se você não tem o cadastro, o link está na descrição, faça o cadastro, negocie em uma das maiores corretoras do mundo, beleza? Bom, Bitcoin agora 51.616 dólares, uma alta de 3% nas últimas 24 horas Ontem o Bitcoin chegou a bater abaixo de 49 mil dólares novamente E o Bitcoin vem se recuperando desde o anúncio do estímulo econômico que vai ter lá nos Estados Unidos Então, o cheque que os americanos vão ganhar novamente para estimular a economia, mais uma vez, tem impulsionado o preço do Bitcoin Vale lembrar que em 2020 aconteceu a mesma coisa Com o estímulo econômico, a gente viu o Bitcoin subir e subir bastante Várias corretoras dos Estados Unidos chegou a relatar que o mesmo cheque de 600 dólares que foi dado para cidadãos americanos Foi a mesma entrada para o mercado de criptomoedas Então, várias pessoas compraram criptomoedas com esse estímulo econômico E provavelmente acontecerá a mesma coisa também Bom, essa é uma notícia que saiu a semana passada Saiu há dois dias atrás Mas o Senado dos Estados Unidos aprovou o estímulo econômico de 1,9 trilhão de dólares nos Estados Unidos Então, o mercado de criptomoedas reagiu de uma forma muito grande Devido a este anúncio É claro que o mercado vem ganhando força cada dia a mais Mas é claro que isso também influencia muito no mercado cripto Isso é uma coisa muito relevante para acompanharmos também Beleza? Bom, vamos dar uma olhada aqui em outras criptomoedas O Ethereum custando 1.783 dólares Uma alta de 7,2% nas últimas 24 horas Binance Coin está com uma subida bem devagar no momento E Cardano vem corrigindo também Bom, a Cardano, Binance Coin, entre outras criptomoedas que subiram muito É até normal a gente ver essas criptomoedas um pouco mais retraídas Porque também nenhum ativo sobe para sempre Então, eles tiveram uma boa alta nos últimos meses Principalmente nos últimos dois meses E agora está um pouco mais parado Mas pode esperar que a hora deles também vão chegar E quando começar a subir Eu acredito que a Cardano busque novamente sua nova alta histórica Muito em breve também Bom, Polkadot subindo 0,7% XRP 2% A Uniswap que já está ocupando a posição 8% do mercado Ela está subindo 3,9% Chilink 10% Dogecoin vem subindo bastante Agora em vários caixas eletrônicos já é possível Você comprar ou vender Dogecoin também Então, bem legal essa ideia A Teta também vem subindo 13% e assim vai Verchain, Verchain está disparando também Com uma alta de 12% nas últimas 24 horas E assim vai, o mercado está bem dividido ainda É claro, se a gente ver uma alta muito grande Do Bitcoin nos próximos dias Consequentemente, esse dinheiro também irá se respingar para as altcoins Então muitas criptomoedas alternativas ao Bitcoin Poderá disparar também o seu valor Beleza? Bom, queria falar com vocês sobre algumas coisas Que nem a gente comentou sobre a alta do Bitcoin O estímulo econômico também Que vem ajudando o Bitcoin Mais uma coisa que temos que levar em consideração No vídeo de hoje é isso aqui Olha o preço do dólar Ou seja, para quem está investindo em criptomoedas No momento está sorrindo à toa Mas para você que mora no Brasil Você acaba perdendo de um lado também Então, o dólar disparando Infelizmente temos muita interferência do dólar No dia de hoje, no cenário político Mas aqui não discutimos sobre política Então está tudo certo Mas essa é a importância de você estar investindo em um ativo Como o Bitcoin no momento O real, infelizmente, está cada dia pior Agora imagina O dólar também vem perdendo valor E vai perder cada dia mais o seu valor Devido a essas informações Então, impressão de dinheiro Isso vai causar uma desvalorização no dólar E qual é a moeda que poderá sobrepor A tanto o real quanto o dólar também Provavelmente o Bitcoin Porque o dólar vai perder valor Só que o real está perdendo cada dia mais o seu valor Então, sempre leve em consideração isso Também quando você vai investir em um ativo Que tem uma ideia de reserva de valor Assim como o Bitcoin Você vai estar ganhando dos dois lados Outra coisa também que eu queria falar com vocês É sobre isso aqui O Ethereum no momento está com uma alta Bem legal nos últimos sete dias 25% Quem aproveitou a baixa para comprar Ethereum Está com uma alta bem legal Já dentro do seu portfólio de investimento Uma coisa que eu comentei com vocês Recentemente com a alta da Binance Smart Chain Muitas pessoas desfazendo Dos seus investimentos dentro da Blockchain Do Ethereum Para migrar para Binance Smart Chain Tem que tomar muito cuidado com isso Porque o Ethereum vai se recuperar E essa é a proposta do Ethereum Então o Ethereum 1.0 no momento é uma bosta Não tem escalabilidade Você pode ver aqui o GUEY Está na faixa de 155 Então está extremamente caro Mas já tem uma proposta de melhoria Enquanto não surge o Ethereum 2.0 Enquanto não tem a migração para o Ethereum 2.0 Já tem uma proposta de melhoria A EIP 1559 Aprovada As redução nas taxas do Ethereum Começa em julho Então essas altas taxas Que estamos acompanhando no momento Ela tende a baixar É claro que esta é a ideia Não sabemos se realmente Isso aí vai fazer Tanto efeito no mercado Mas a proposta de abaixar Essas taxas já foi aprovada Essas taxas não prejudicam somente o Ethereum E sim outras criptomoedas Dentro da Blockchain do Ethereum também É que nem muitas exchanges suspenderam o saque de USDT Dentro da Blockchain do Ethereum Porque está totalmente inviável Então você para sacar Vamos supor Você vai sacar 100 dólares Sem USDT E você vai pagar 25 dólares de taxa Totalmente inviável Isso aí Então a sigla EIP significa Proposta de melhoria do Ethereum Em português No caso do EIP 1559 Ela terá um impacto importante Dentro do Ethereum Agora mineradores receberão Uma gorjeta opcional E a rede de gas Será enviada A rede de queima A tal calculadora Por meio do algoritmo Como já ocorre atualmente No cálculo dos preços das taxas Com isso usuários pagarão taxas Consideravelmente mais baixas Conforme acreditam os desenvolvedores Tendo em vista o atual momento da rede Em relação ao alto preço das taxas A proposta recebeu um grande apoio Dos criadores de aplicações E usuários também É claro que muitos mineradores Não concordaram com essa taxa Eu acredito que será muito bom Essa melhoria Porque eu necessito também Da rede do Ethereum Porque eu também tenho Algumas aplicações Dentro da rede do Ethereum Então vai beneficiar todo mundo E eu acho bem legal Essa ideia também Além do EIP 1559 Outras 5 propostas Serão adicionadas Junto a Hard Fork Lodon Dentre elas está mais uma proposta Para atrasar a bomba de dificuldade Conhecida como a Era do Gelo Caso a tal bomba exploda O Ethereum se tornará difícil demais Para minerar Com o Hash Rate disponível E novos blocos Não serão criados Algo parecido Em escala menor Ocorre após o help do Bitcoin Cash E Bitcoin Satoshi Vision também Bom, então vamos torcer Para que essa atualização Ela dê certo E que realmente Tenha uma melhora considerável Dentro da blockchain do Ethereum Outra coisa que eu queria Falar com vocês também Pesquisa do JP Morgan Aponta que 22% das instituições Investem em criptomoedas Muitas empresas Ainda não estão colocando No seu balanço Que estão investindo em criptomoedas Mas eu acredito sim Que tem muitas empresas Já investindo em criptomoedas Pensando em proteção Do seu patrimônio Este ano de 2020 2021 é um ano muito atípico Estávamos com uma bolha Para estourar Ela está para estourar Mas só que essa impressão De dinheiro Acabou passando um pano Em cima desta bolha Do mercado financeiro De uma forma geral Então acredito que muitas instituições Estão buscando o Bitcoin Como um porto seguro No momento E na contramão disso ETF Deixa eu subir aqui ETF de Bitcoin Da Galaxy Digital Será lançado Esta semana E executivos E executivos Vislumbram oportunidades Atraentes Ou seja Cada vez mais Empresas Estarão entrando No mercado cripto Isso aqui é um Em 2018 2019 Escutávamos muito Falar sobre ETF De Bitcoin Isso acaba Abrindo a porta Para grandes instituições Para grandes corporações Comprarem Bitcoin Também E está um pouco Mais protegido Grandes instituições Não querem Muitas vezes Segurar A posse das suas criptomoedas E sim Deixar com terceiros Ao contrário Do que a gente fala Aqui no nosso canal Que o Bitcoin Ele é somente Seu Se tiver na sua carteira Mas vamos respeitar Também A ideia De grandes Corporações Não quer possuir E tomar conta Do seu próprio Bitcoin E quer deixar com terceiros Mas bem legal Várias possibilidades Surgindo para o mercado cripto Várias soluções Para que grandes players Possam entrar No mercado cripto Também Beleza? Galera Então era isso Que eu queria trazer Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like Também ative o sininho Para você receber notificações De novos vídeos Sempre quando postarmos Novos conteúdos Aqui no nosso canal Beleza? Então é isso Busque informações Para você se proteger Em outras moedas Também em outros ativos Mas não fique 100% exposto No real Porque o real Infelizmente Infelizmente A tendência é piorar Na minha opinião Em 2022 O real Ele pode desvalorizar muito Então busque como alternativa Outras formas de proteger O seu capital Também Beleza? Dependendo do cenário político Em 2022 Podemos ver o dólar Simplesmente Um dólar Está custando 10 reais Aqui no Brasil Também Beleza? Então é isso Espero vocês Até a próxima E fui